Olá, violonistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar qual é o meu violino. Muitas pessoas colocam aqui nos comentários Cássio, qual é o teu violino? Qual é o autor? Quem fez? É o do Tia do Tia? De oficina ou de fábrica? Fala pra mim qual que é. Então, nesse vídeo, eu vou falar qual é o modelo, qual foi o do Tia. Então, pessoal, se chegar a 2 mil likes, a Bianca vai mostrar o violino dela. A meta é alta, porque a Bianca não quer mostrar. Então, deixe seu like aí que ela vai ter que mostrar o violino dela também. Não estou mostrando o meu, então ela tem que mostrar o dela também. Quando a gente faz um violino com o do Tia, normalmente demora um tempo pra ficar pronto. Pode levar em torno de 4 a 8, 9 meses pra ficar pronto. Depende da quantidade de instrumentos que a gente está fazendo também. O violino por encomenda, você pode escolher aí uma cor que você quer, um estilo de outro instrumento, ou até uma cópia de um grande instrumento. Porém, ele é um pouco mais caro, o violino de do Tia. Mas, realmente, vale muito o valor. Mas, mesmo não sendo feito pra você, você comprar um violino de uma outra pessoa, ou de uma segunda mão, também não tem nenhum problema. Mas, peraí, nem todo violino de do Tia é bom. Então, não é bem assim. O violino você tem que ver ele, você tem que tocar no instrumento, você tem que ver os detalhes do instrumento pra você ter certeza na hora da compra desse instrumento. E compre seu instrumento e comente o seu instrumento com o do Tia de confiança, onde você já viu os trabalhos, veja quem comprou os instrumentos dele. O violino, ele demora um tempo pra ficar bom. Às vezes demora um pouco de anos, até o próprio verniz do instrumento, até ele amadurecer, até ele secar, demora um tempo. E o violino é a mesma coisa. O som, até abrir o som, abrir os harmônicos do instrumento, demora um tempo. Então, escolha o do Tia de confiança, tá bom? Mas a minha história com os violinos nem foi sempre boa. Eu comecei com um violino de fábrica. Meus pais não queriam investir, eles tinham um pouco de receio da profissão de músico. Mas o meu sonho era ter um grande violino. Lembrou alguns anos pra eu adquirir, então, o meu primeiro violino que eu realmente queria, um violino que eu gostasse, que eu gostasse de tocar, que eu admirasse. E foi com o meu próprio suor. Eu trabalhei pra isso, eu trabalhei bastante, fiz bastante cachê. E aí eu comprei o meu primeiro violino. O meu primeiro violino, ele foi um instrumento chinês mesmo, de luteria chinesa. Foi um bom instrumento pra mim. Agregou bastante nos meus estudos, eu consegui evoluir. Tive no meio do caminho os cinco instrumentos que eu utilizei. A história do violino que eu estou hoje é uma história bem interessante. Um dia eu fui assistir uma orquestra, eu vi um espalho com um instrumento muito bonito. Uma cor que eu gostava, uma cor mais alaranjada, avermelhada. Eu perguntei brincando pra ele, assim, você tem interesse de vender esse instrumento? Ele falou que tinha, porque ele tinha vários instrumentos e não estava usando esse instrumento. Estava meio parado. Então eu negociei com ele um valor e eu comprei esse instrumento. Esse instrumento está comigo já há uns quatro anos. É um instrumento que eu gosto muito. Não tenho interesse de vender ou até trocar. É um violino que eu quero levar aí por um bom tempo. Então essa é mais ou menos a história do instrumento. E esse aqui é o meu violino. É um violino que eu sempre faço esses vídeos. É um instrumento, uma cor meio alaranjada. Eu gosto muito desse instrumento. Eu gosto dos rajados, tem bastante rajado na parte disso. É um instrumento que eu tenho bastante intimidade. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do som. Então, infelizmente, não dá pra ouvir muito bem por vídeo. Mas, assim, é um instrumento que tem um som muito bonito, muito maduro. E o dia que fez esse instrumento é lá de São João Del Rey. O nome dele é Jélio de São Bravinho. É um grande ilustre brasileiro. Eu acho os trabalhos que ele faz com a construção dos violinos muito legais, muito bonitos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E lembrando da meta de dois mil likes pra Binheta mostrar o violino dela. Então até a próxima, pessoal. Abraço! O violino não. O violino... O violino... Ah! O violino feito vai ter... Como que eu posso falar essa parte, amor? Bota tipo... Uma cortina abrindo. Conta a história. Eu perguntei o valor. Ele me deu. Ah, caramba! Ah, cara. É muito ruim de contar a história, né? Eu perguntei um pouco mais c estructura. Eu perguntei só umациão. Você perguntei. Eu perguntei umanno. Eu pergunto um ano. Eu perguntei. jeżeli perguntei um burino. Obrigado.